Dona Lúcia Parabéns, Mãe Lúcia Parabéns, Mãe Lúcia Parabéns, Mãe Lúcia Luiz Blanco, Reia Exidine e Amorani Bailani dos Santos Parabéns, Mãe Lúcia Hoje é um dia especial 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 Agradeço todos aqueles que estão nesta festa Parabéns, Mãe Lúcia Mais um ano de vida Abdul Aide Jr. Alberto Xavier Afati Hernán de Xavier Afati Amaldina Afati Carlos Amorani Mano Messias Parabéns, Mãe Lúcia Hoje é um dia especial Parabéns, Mãe Lúcia Hoje é um dia especial Parabéns, Mãe Lúcia Hoje é um dia especial Parabéns, vai você Hoje um dia especial Amém.